Olha! Não tem ninguém aqui! É hora de brincar com o Woody! Buzz e seus novos amigos! Vamos, amigos! Isso parece incrível! Oh, não, Garfinho! Uf! Felizmente eles chegaram! Cuidado! Oh, oh! Espera! Buzz, parece que alguém tá vindo! Devemos voltar para não descobrirem a gente! Rápido! Entre na mochila! Coleção que a Mattel tem pra você!